Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames! Galera, no vídeo de hoje em The Witcher 3, né, voltamos aí com o bruxão, eu tô querendo aí fazer uma misquero, né, e vou fazer, né, uma missão que é muito interessante, cara, que está disponível na DLC Blood & Wine, tá, exclusivamente da DLC. É uma missão que, segundo o que vocês têm me falado e tal, o Geralt vai acabar ganhando uma casa onde ele vai poder guardar seus armamentos, inclusive conseguir aí especiarias exclusivas no quintal e tal, e eu tô doido pra fazer isso, eu tô, eu quero conhecer, né, mas claro que eu não ia fazer isso sozinho, na companhia de vocês tudo fica melhor, tudo fica mais gostoso. Então, galera, vamos lá fazer essa missão hoje, quem ainda não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo, se inscreva hoje, seja um membro ativo na nossa comunidade, tá, e não se esqueça daquele like matadeiro, que faz total diferença aqui no nosso espacinho, beleza? Bora lá? Então é o seguinte, pessoal, a missão que nos vai conceder aí uma casa, né, olha só, velho, uma casa, é essa missão aqui, ó, não há lugar como o lar, tá? Então vamos colocar ela aqui pra ativar, né, e beleza, já mostrou ali no mapa o local, vamos dar uma olhada, deixa eu ver, caramba, tá longe, então acho que vale mais a pena a gente pegar aqui a viagem rápida, né, cadê, 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 aqui? Vamos lá pegar a viagem rápida, a gente chega lá em dois minutinhos, e daí já parte pra missão em si, né, então bora lá. Pessoal, um detalhe muito importante, né, é que antes que vocês me perguntem, deixa eu já falar, essa missão, ela vai ficar disponível logo no início da DLC, né, Blood and Wine, quando você enfrenta o Shyamart, tá ligado? E aí sim que você o derrota, você vai falar com a Duquesa e ela vai te dar a chave da propriedade. As lendas são verdade? Bruxos sempre pedem, aquilo que tens em casa, mas não imaginas? Não, Excelência, normalmente só pedimos um. A resposta que esperávamos. Portanto, decidimos que receberás a escritura para um vinhedo, corvo bianco e um montante em dinheiro. Sem dúvida será adequado. A escritura do vinhedo será concedida de imediato. Certamente precisarás de alojamento. O dinheiro, porém, será teu após teres assassinado a fé. Gesto amável e generoso, Excelência. Bem, senhor. Chamo-me Barnabás Basil Fawlty. Por ordem da Duquesa, servirei como seu mordomo em corvo bianco. Servi com distinção na mansão da família Knibli, em Nazair, com o almirante Rompali, que, como o senhor certamente já sabe, é um cavalheiro bastante exigente. Calma, Barnabás Basil. Tem algo que precisa saber. Não sou o seu típico cavalheiro abastado. Na verdade, esta é a primeira propriedade que eu tive na vida. Ah, nesse caso, deve deixar tudo comigo. Organizarei e cuidarei de tudo. Colocarei a casa em ordem. Ouso dizer que este lugar será o vinhedo mais próspero da região em breve. Ótimo. Vejo que estou em boas mãos. O vinhedo parece ser um lugar com uma rica história. Sabe quem era o dono antes de mim? O barão Hossel, que faliu e foi forçado a vender a propriedade para a duquesa. O barão, por sua vez, o comprou de Messebolhos, o dos Carrascos, um homem bastante peculiar, de origem caiduene. Ele era mesmo um carrasco? Não, ele não. Mas o seu tatara-tataravô... de fato. Ao que parece, ele era um bandido comum que, de algum jeito, conseguiu o posto de carrasco do cal em Boclert. Fez o seu trabalho com um gosto excepcional. Dizem que ele cortou mais cabeças do que todas as vinhas nos vinhais do ducado. Ele nunca hesitou. Jamais. Nunca cortou errado. Nunca estragou uma execução. Pelo seu serviço exemplar, o duque deu a ele um título e uma propriedade. Messebolhos, por sua vez, era um engenheiro quando era mais jovem. Após aposentar-se, ele se acomodou aqui e começou a produzir vinho. Infelizmente, com uma onda de má sorte, ele perdeu primeiro o olfato e depois o paladar. Além disso, ele não podia mais beber álcool. Seu médico lhe proibira. É uma pena. Ele desistiu de produzir vinhos? Não. Ele fez ainda mais vinhos. Começou a realizar comemorações várias, convidando amigos de todos os cantos para que provassem do seu vinho e para sentir-se feliz que pelo menos alguém poderia aproveitá-lo. Esse era o tipo de pessoa que Messebolhos era. Se importa em me guiar por Corvo Bianco? Nem um pouco. Siga-me, por favor. Acho que seria conveniente começar pela colina. Contemple, senhor, a sua propriedade com todo o seu esplendor. Caraca, velho! Tudo isso é nosso agora. Bem grande. Da hora. De fato. E agora, senhor, permita-me lhe mostrar diversos detalhes interessantes. Siga-me, por favor. Foi um mordomo a vida inteira? Sim, eu venho de uma longa linha de mordomos. Meu pai foi um mordomo, assim como meu avô antes dele. Minha tia-avó também. Na verdade, foi ela que começou a tradição. Tia-avó? Uma mulher robusta. Dizem que, já quando criança, ela sabia que caminho seguir. E o seguiu. Quando chegou a Boclert, inscreveu-se como camareira em um dos vinhedos. Depois, lentamente, trabalhou até se tornar mordomo. Ela fez com que o resto da família tomasse o mesmo caminho. Os aposentos dos criados. Eu ocupo a casa verde. Com a permissão da duquesa, contratei uma equipe completa, com salários que serão pagos da tesouraria do Cal. Legal da parte dela. Eu acho que essa missão, na verdade, é um tour, né? Sobre a nossa casa. Legal, legal. Então, Barão Rosé ordenou que retirassem os vinhedos desta parte da propriedade e que plantassem azeitonas no local. São belíssimas, especialmente na primavera. Não são feias agora também. Mais abaixo, jasta o vinho, onde cultivamos um tipo de carvanera, uma das mais velhas do mundo. O vinho, envelhecido em barris de carvalho, produz um resultado belo, com notas de amora, cereja silvestre, ameixa e canela. É maravilhoso. Tenho que provar uma hora dessas. Até um cavalo acaba morrendo, se tiver que manter... Belo poço. Vitoresco. Sim. Embora esteja seco já há muito tempo. Durante os banquetes barulhentos de Mestre Bolius, ele ordenava que o enchessem de vinho. Há uma história sobre um convidado que veio ao baile pela primeira vez e desconhecia esse hábito. Eles sofreram um rompimento romântico terrível e desejavam encerrar sua vida pulando no poço. As festividades estavam já encerrando e o poço estava quase vazio quando o convidado suicida finalmente pulou. Em vez de morrer, ele somente quebrou as pernas. Para anestesiar a dor, ele bebeu o vinho. Bebeu até morrer? De modo algum. Quando foi encontrado no dia seguinte, ele chegara à conclusão de que tinha presenciado dois milagres. A água tornara-se vinho e ele havia sobrevivido. Isolou-se então num monastério nas montanhas do dragão e passou a pregar a sabedoria de Lebioda. Tem uma filha, viu? Na época de casar, viu? A esposa do Messebolhos, Nina, tinha um jardim aqui. Ah, um lugar majestosamente belo ele era. Um pouco abandonado agora. Concordo. No entanto, nada impede que agora ele possa ser restaurado a sua glória de outrora e que plantemos ervas e outras plantas. A madame menina plantou flores e ervas de porte pequeno aqui. Poderia se dizer que o aroma delas ainda está no ar. Você é bem romântico, Barnabas Basel. Você é bem romântico, Barnabas Basel. Nunca confie em uma mulher. Lembre-se disso. Esta servia como uma adega adicional em anos de colheitas generosas. Com alguns retoques, seria um belo estábulo para carpeado. Já deixei-me sermos em frangalhos de tanto porte. Você é cego? Você é cego? A primeira missão do jogo acontece aqui, né? Do jogo não. Da DLC, né? Como pode ser, a fachada está... Como posso dizer, levemente manchada. Mas não se pode negar o sutil charme sulista. Verdade, embora pintar sutilmente não seja má ideia. E... Bem-vindo ao interior. Aí fica o quarto principal. À direita, a sala de jantar e cozinha. Subindo as escadas, você encontrará o quarto de hóspedes, atualmente usado como depósito. Não é uma má ideia. No momento, a casa está apenas com o mínimo de imóveis necessário. Mas acredito que nós, juntos, podemos pensar em soluções renovadoras. Algumas pinturas, por exemplo, dariam uma vida nova ao ambiente de imediato. Com isto, senhor, você já viu o terreno todo. Corvobianco é uma bela residência. Mas deve-se admitir que o tempo não foi gentil com ela. Se... Perdoe minha descrição, mas se o senhor resolver investir uma pequena quantia para o embelezamento da propriedade, considere-me a seu serviço na empreitada. Acho que vou aceitar, sim. Vou voltar para te ver caso eu resolva remodelar alguma coisa aqui. Beleza. Então, já deu para ver que a propriedade é enorme, né? Porém, ela está judiadíssima. Está destruída, para falar a verdade. E eu acho que vamos ter... A própria frase já está dizendo aqui, embora ele já tenha nos contado, que se quisermos investir na casa, dá para deixar ela mais de acordo. E eu acho que essa primeira opção é o que vai nos disponibilizar isso. Então, bora lá, vamos testar. Você disse que o lugar podia ser melhorado. Ah, com certeza, senhor. A questão é onde o senhor gostaria de iniciar esse rejuvenescimento. Hum... Tá, dá para dar uma olhada melhor na casa, o pátio, discutiremos isso mais tarde. É... Vamos já melhorar o pátio, cara. Vamos lá. Temos esse vasto terreno. Hum... Talvez seja a hora de deixar o pátio mais... útil. Oh, claro. Certamente devíamos. Na minha opinião, senhor, devido à sua profissão, seria inteligente adquirir uma pedra de amolar e mesa de reparo de armadura. Seria um bom começo, não acha? Tá, preciso de uma mesa de reparo de armaduras. Minha armadura precisa ser consertada de tempos em tempos. Sabe, passar óleo, reforçar. Uma mesa de trabalho decente onde eu pudesse fazer isso seria útil. O almirante Rompali certa vez contratou um especialista que fez a melhor mesa de reparo de armaduras deste lado do Yaruga. Falarei com ele já já. Ok, vamos pagar. Caras, eu vou tentar fazer tudo, tá ligado? Na minha profissão, minhas espadas ficam cegas bem rápido. Preciso de uma pedra de amolar profissional. Mas é claro, ninguém consideraria uma extravagância desnecessária. Eu apostaria nisso. Então peça uma, por favor. Uma pedra de boa qualidade que fique no pátio. É claro. Mandarei alguém para a cidade já já. Acredito que você já poderá afiar suas lâminas o quanto quiser. Amanhã. Precisa de mais alguma coisa, senhor? Vamos dar uma olhada na casa melhor. Estive pensando nas paredes exteriores. Talvez passar uma tinta diferente ou padrões diferentes. Se me permite sugerir algo? Por que não começar com uma renovação geral? Eu já administrei um trabalho assim na residência de verão do almirante Rompali. Os efeitos foram simplesmente surpreendentes. Não só a residência ficou brilhando de tão bela depois, mas também abrimos um espaço para dispor as armaduras e armas do almirante, que ele colecionava com paixão. Deixo isso com você, então. Faça o lugar brilhar. Começarei o trabalho imediatamente. Em um dia, terei chamado a equipe que retocou a residência do almirante. São os melhores especialistas da região. São altamente habilidosos. Não devem levar muito tempo, ao meu ver. Dois dias após começarem, os seus olhos apreciarão a sua residência restaurada, rejuvenescida, bela. Há algo mais? Qualquer coisa que o senhor precisa? Discutiremos isso mais tarde. Quer saber? Mudei de ideia. Não estou a fim de falar de redecoração hoje. Mas queria perguntar sobre outra coisa. Ficarei feliz de responder a qualquer pergunta sua, senhor. Estou começando a gostar do lugar. Talvez a gente possa continuar restaurando mais coisas. O que você acha, Barnas? Concordo. Mas devo aconselhá-lo a adiar qualquer construção adicional, até que o trabalho atual esteja pronto. Conciliar duas coisas ao mesmo tempo é uma arte desafiadora. Melhor não fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Obrigado. Preciso voltar aos meus assuntos. Até mais. Tá. Beleza, galera. Então aí, ó. A missão foi atualizada. Espere três dias para a renovação geral ser finalizada. Espere um dia para a pedra de Amolar chegar. Espere um dia para a sua mesa de reparo de armadura chegar. Tá bom. Aqui, gatinho, gatinho. Vamos lá. Vamos meditar, então, que o negócio vai ficar bonito. Eu acho, né? Vamos lá. Um dia. Um dia. Dois dias. Três dias. Subi mais um pouquinho aqui. Beleza. Ah, olha aí. Que da hora, velho. Olha os caras aqui, tudo trabalhando, pessoal. Olha que legal. Olha a galera. Já apareceu aqui um local onde eu posso guardar as minhas coisas. Dormir, descansar. Peraí, eu acho que é lá embaixo o baú, né? Ah, é ali, ó. Beleza, os caras estão arrebentando de trabalhar. As renovações estão progredindo? Maravilhosamente. Os móveis que pediu para o encomendar chegaram. Estou começando a gostar do lugar. Talvez a gente possa continuar restaurando mais coisas. Concordo. Mas devo aconselhá-lo a adiar qualquer construção adicional até que o trabalho atual esteja pronto. Conciliar duas coisas ao... Obrigado. Preciso voltar aos meus assuntos. Até mais. Já deu para perceber que não dá para... fazer mais nada enquanto eles não terminarem, né? A reforma atual. Então, eu vou meditar mais um pouquinho. Eu vou meditar cinco dias, caras. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Quatro, tá bom. Olha aí! Olha a nossa casa, velho. Legal. Uou, olha isso! Galera, olha a nossa casa, meu. Que louco, que louco. Caramba! Caramba! Ah, olha aí, standard de armaduras. Cara, que legal. Nós podemos pendurar alguns trajes. Olha lá! Gostei, meu. Gostei, gostei, gostei. Claro que eu vou deixar agora aqui qualquer coisa, né? Mas depois eu vou colocar os trajes mais legais que eu não tô usando no momento. Só pra ver como é que fica. Olha, que legal, meu. As renovações estão progredindo, Barnabas Basel. Soberbamente, senhor. Os estofamentos novos já foram feitos, e tomei a liberdade de colocar aparatos onde o senhor poderá pendurar suas armaduras e armas, se há algumas que o senhor gostaria de exibir. Além disso, preparei alguns lugares onde novas pinturas poderão ser penduradas. E veja também, os trabalhadores que limpavam a adega fizeram uma peculiar descoberta. Acredito que seja algo do interesse do senhor. Se diz que tem o que ver, então vou agora mesmo, Barnas. Beleza, tem algo na adega. É... E o cara falou também de armaduras, meu. Então, vamos ver... Armas, quer dizer. Aqui, ó, Standard de Armas. Meu, que legal. Olha lá. Ah, olha que legal, pessoal. Claro que depois dá pra vocês deixarem aqui, né? Eu também vou fazer isso. As mais legais que eu tenho e que não vou estar usando. Mas é só pra demonstrar mesmo pra vocês. Olha que bacana. Meu, legal demais. Então vamos ver o que os caras descobriram na adega. Um laboratório. Deve ter sido de um alquimista no passado. Ah, olha aí! Que legal, meu! Laboratório de Alquimia No laboratório você pode transformar mutagênicos pego de monstros em suas versões mais básicas Por exemplo, você pode transformar um mutagênico de aparição em um mutagênico menor verde Cara, show! Gostei Você pode transformar mutagênicos básicos em suas versões mais poderosas usando o painel de alquimia Ok, isso aí a gente já sabe Se você encontrar uma fórmula correta, também pode alterar as cores dos mutagênicos Beleza? Tudo bem? Acho que não tem mais nada aqui, é só o vinho mesmo Todo o carro é pequeno Mas quem é que não conhece os nossos vinhos? Barnas Sabe de algo sobre o laboratório na adega? Um dos proprietários anteriores era alquimista Um laboratório? Alquimia? Não sei nada sobre isso Mas acredito que para um bruxo, essa seja uma... E é, ele foi emparedado O equipamento é bem antigo também Deve ter pertencido a alguém que viveu em Corvo Bianco antes de você começar a trabalhar aqui Quem quer que tenha sido, sabia o que fazia Tem garrafas e frascos de obsidiana, alambiques, sublimadores, vengerômetros Perdoe-me, senhor Mas temo não estar entendendo Estou dizendo que são equipamentos de primeira De alta qualidade para uso em alquimia Produzir uma poção com eles, em vez de usando uma fogueira, bom Não tem comparação Então fico ainda mais contente que o senhor tenha descoberto Legal Estou começando a gostar do lugar Talvez a gente possa continuar restaurando mais coisas O que você acha, Barnas? Como desejar, senhor Vamos cuidar da casa ou dos pátios desta vez? Dá pra melhorar ainda? Mais? Estou começando a gostar desse negócio de renovar tudo Deve ter mais coisas que possamos melhorar Que ideia esplendidamente brilhante Agora que os retoques gerais estão prontos Por que não cuidar do terreno? Talvez renovar os estábulos Ou trazer o jardim de Madame Bolius de volta à antiga qualidade Legal, vamos começar pelo estábulo Olha lá, Carpiado merece um estábulo maior Sim, bora lá Merece o melhor Faça com que reforme os estábulos Encaminharei tudo já já Embora encontrar mão de obra e completar a construção leve tempo Dentro de dois dias deve estar pronto Precisa de mais alguma coisa, senhor? Então, às vezes tenho que preparar uma poção Mas não consigo achar as ervas que preciso em lugar algum aqui por perto Bem, que sorte é sua, senhor O Jardim Florido, que já foi de Madame Menina Esposa do Monsieur Bolius Parece o lugar ideal para cultivar ervas Na verdade, é vasto o bastante para plantar até arbustos Boa ideia, Barnabas Basel Ter ervas ali me poupará horas de busca e colheita A ideia é sua, senhor Eu sou somente o humilde executor de sua vontade Acredito que já teremos plantado as primeiras sementes dentro de dois dias Precisa de mais alguma coisa, senhor? Hum, na casa agora O que parece, se eu investir um pouco de dinheiro Posso deixar a casa mais funcional De fato, o ritmo se mantém uma vez estabelecido Agora que terminamos as renovações gerais O senhor pode começar a considerar coisas como uma nova cama Ou estandes de armadura Ou de armas a mais Além disso, móveis novos E uma camada de tinta fresca nas paredes Melhorariam muito o quarto de hóspedes Tá, então tá aí Nós temos várias coisas para melhorar dentro da casa E espero ter dinheiro para arrumar tudo Vamos tentar Uma cama melhor Começamos por ela Tô pensando em comprar uma cama confortável Sempre quis uma Excelente ideia Na sua profissão, descansar é supremamente importante É só ordenar E encomendarei uma cama dos carpinteiros Que o fazem para a corte Ótimo Encomende uma cama boa, por favor Acho que mereço uma Com a minha idade De fato, verdade Realmente Mandarei alguém buscá-la imediatamente A cama estará aqui Nesta hora, amanhã Algo mais Qualquer coisa Outro stand de armas Um novo stand de armas seria útil Tenho arma Conheço uma loja Tá legal Encomende os stands É claro Beleza Tô pulando, tá galera Porque eu acho que a conversa aqui é desnecessária Mais stand Stand Standard Quarto dos hóspedes Quanto mais cedo começarmos com isso, melhor Eu percebo Tá, então acho que terminamos, né? Por enquanto é só, Barnas Obrigado Vamos dar aquela descansada básica Tá vendo ali? Dois dias Eu acho que é o máximo Que a gente tem que descansar Então bora lá Eu tô vindo aqui embaixo Pra descansar, galera Que eu quero ver se muda, né? A fachada da casa Na hora que a gente volta Tá, vamos lá Ganhamos um troféu de nome Brincando de casinha Legal, mano Ah, olha aí Eu posso pendurar quadros Olha só Olha aí o quadro que aquele cara nos deu na missão Vocês lembram? Quando a gente tava procurando pela Iron Dite Mano Tô curtindo muito Essa ideia Vamos colocar mais um aqui Boa Caramba, é uma cabeça de linche? Deve ser As renovações Estão progredindo? Fico alegre em lhe informar Que concluímos as obras O senhor pode agora Dedicar-se a aproveitar Os prazeres do vinhedo ao máximo Peço que perdoe a minha temeridade, senhor Mas achei que com todo o trabalho Em corvo bianco concluído E com a propriedade mais bela do que nunca Seria apropriado comemorarmos o momento Claro As renovações Deparei-me com uma garrafa de sepremento De 1250 Não sei dizer por qual milagre ele sobreviveu Mas aqui está E temos motivo para abri-lo hoje Legal Então, ele correu para cima da multidão Com o buquê em chamas na mão Todos acharam que era parte da apresentação Então, só riram Mesmo quando a decoração pegou fogo Não foi antes das chamas tomarem a barba do barão Marrefkin Que as pessoas perceberam que algo estava errado E começaram a apagar o fogo Parece que Messier Bolius e a Madame Nina deram festas quentes aqui Isso mesmo Nesse quesito, o barão Rossell era certamente mais reservado Então me diga, Barnabas Basel Como anda o vinho por aqui? Vou poder produzir algo este ano? Temo que este ano esteja fora de questão, senhor No último outono Um fungo destruiu as vinhas O barão Rossell plantou mudas novas Mas elas levarão um tempo para dar fruta Presumindo, é claro Que o fungo não retorna Hum... Isso seria ruim O sepimento me fez sonhar É incrível É mesmo, não é? Permita-me servir mais, senhor Pronto Obrigado Cara, que bacana Que bacana Agora nós temos um lugar próprio nosso, né? Na DLC, caras Legal Vamos dar uma olhada aqui Olha aí, caras A gente pode melhorar os nossos itens Arrumar as coisas Olha só Perfeito, perfeito Lugar perfeito É... Estábulo do Carpiado Maravilhoso Maravilhoso, maravilhoso Gostou, lindão? Haha, meninão Você merece É... E deixa eu ver o que mais Ah, o lance do... Como é que fala? Aqui, ó Das flores Olha só, meu Corvo Bianco Estufa Boas-vindas à estufa de Corvo Bianco Corvo Bianco Aqui você encontrará as ervas necessárias Para criar mutagênicos Ou mudar suas cores As ervas que você colher Crescerão depois de um certo tempo Legal Muito bom, caras Então, ó Cerejeira Flor de Loto Azul É... Cerejeira de novo É... Manjericão de Nazair Cara, são tudo coisas específicas Exclusivas Que a gente vai encontrar aqui E em nenhum outro lugar Do game inteiro Então, muito bom Muito bom E os vinhos Ah... Fibra de rã Fibra de rã A tigrada Mano, tudo isso aqui é necessário Para tinta Que lidônia Mano, tamo feito, cara Tamo feito E aqui é, de fato, aí o nosso vinhedo, né Pô, galera Que da hora Que da hora Que da hora O novo lar Do Geraldão É incrível Incrível Será que tem mais alguma coisa Para ver lá dentro? Vamos lá Olha aí A cama nova Ah, olha só A gente pode colocar troféu aqui, meu Bacana Mais quadros Estoque A gente pode guardar As coisas que nós não usamos Podem ver que eu tenho Bastante coisas aqui E que eu guardei Em outros lugares Em outros estoques Mas ficam disponíveis Em qualquer lugar Olha, meu Massa Massa mesmo Vou até pegar Essas tintas Que eu quero usá-las depois, meu O que é que é isso aqui? Ah, livros Ah, os nossos livros Vão ficar Ah, que legal, cara Os livros que a gente encontra Vão ficar aqui Mais lugares Para pôr armadura Arma Nossa Eu vou deixar esse lugar lindo Tá aí, ó Outro quarto Pô, cara Legal Legal mesmo Legal mesmo E aí, galera O que vocês acharam? Bacana, né, meu? Com certeza Todo mundo que já joga O game há um tempo Já conhece tudo isso aqui Aliás, o game tem 5 anos Mas pra mim Tá sendo novidade Porque eu tô visitando Certos lugares do jogo Pela primeira vez A primeira vez que eu joguei Eu fiz quase nada no game E tá sendo muito bacana Experimentar tudo isso Agora Em 2020 Pessoal Agora, né Depois que você Já construiu Já terminou a missão Fez todas as reformas Basta você acessar O mapa do jogo E olha só, pessoal Nós temos aqui Um novo ícone Por nome Casa do Geralt Olha só Muito bacana, cara Muito bacana Vocês podem ver A localização certinha aqui E sempre que vocês quiserem Vocês podem voltar Até esse lugar Pra colher ervas Poder melhorar Seus armamentos Poder embelezar Ainda mais a casa Pô, gostei bastante Gostei bastante E é isso aí Muito obrigado Mais uma vez Pela presença Pela audiência Por tudo que vocês fazem Pra que o canal Gamer Liu Games Avance e cresça Cada dia mais Muito obrigado Se por algum motivo Absurdo Você ainda não deixou O seu like Vai lá Dá tempo ainda Não se esqueça De me seguir Nas redes sociais Curtir a página Gamer Liu Games No Facebook Participar do nosso grupo No Telegram O link tá na descrição E obviamente Também seguir o Liu No Twitter Que é o lugar Que eu mais curto É a rede social Que eu mais estou presente E tal, beleza? Vai ser um prazer Encontrar vocês lá Galera Mais uma vez Muito obrigado Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu! Tchau! 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 Tchau!